We are the champions, my friends And we'll keep on fighting till the end We are the champions, we are the champions Do Oscar do RH, nós conversamos agora com Claudio Ginter que é presidente da Steel e foi agraciado na categoria Organização Presidente, a emoção de receber esse troféu em nome de centenas e milhares de colaboradores que a Steel tem espalhado em todo o mundo Olha, é uma satisfação receber isso, é o reconhecimento do trabalho que a Steel está fazendo dentro da empresa, com todos os funcionários, a nível mundial também e nós estamos recebendo o Great Place to Work Então é um reconhecimento pelo trabalho de uma equipe com o ser humano A Steel é premiada várias vezes, tanto que no mês passado nós acompanhamos a premiação do Top de Marketing Essas premiações são estímulos para a Steel continuar executando o bom trabalho que já vem executando? Com certeza Isso tudo comprova que nós estamos no caminho certo e cada vez mais, e tudo nós estamos fazendo isso também para divulgar o nome da marca Steel deixar cada vez mais forte a Steel e também para ser uma empresa de referência uma empresa tanto de retenção de funcionários como de atração de novos talentos O presente da Steel é a liderança de mercado e a qualidade dos produtos O que nós podemos esperar para o futuro? Porque nós vamos cada vez mais crescer no Brasil e nós estamos trazendo um novo produto, que é produto da bateria que é também em função da sustentabilidade Isso é um produto que vai crescer muito no Brasil e vamos ter bastantes lançamentos no futuro também Os colaboradores motivados com o prêmio Top Ser Humano é um motivo a mais para o cliente ter a maior confiabilidade? Com certeza Faz parte da nossa política e da nossa cultura corporativa do Grupo Steel Muito obrigado, presidente Parabéns por receber o Oscar do RH aqui no Grêmio Náutico União da BRHRS em nome da Steel Muito obrigado também pela atenção Nós somos os campeões, meus amigos E nós vamos continuar lutando até o final Nós somos os campeões, meus amigos